Então, só repetindo aqui para quem for assistir a gravação, o que eu vou falar agora é sobre, eu estou chamando de Guidelines e Pathways, que a dependência da literatura não me muda, mas eu também incluí algumas coisas que normalmente não são chamadas de Guidelines, que são aquela parte que tem probabilidade, mas que eu quero colocar aqui para entender a linha de raciocínio que eu vou fazer. Então, o que basicamente está envolvido nessas coisas todas que eu mostrei para vocês? É tentar criar padrões, ou em alguns casos, se a gente vai falando de Guidelines, a gente quer reduzir a variabilidade das ações, a gente quer que as pessoas se comportem conforme prescrições. Então, no fundo, o que a gente está falando é um problema de generalização. A gente quer olhar as instâncias das coisas que acontecem no mundo, certo? E a gente quer generalizar essas instâncias para dizer, quando acontece isso, então acontece aquilo. Isso é basicamente uma generalização. A gente olha as instâncias, né? E a gente quer predizer, tá certo? Predizer por quê? Porque no fundo eu quero chegar e dizer assim, olha, se o cara estiver com tosse, eu quero predizer qual é a melhor ação ou quais são as possibilidades do que ele está tendo, certo? Eu quero predizer o que o médico vai ter que fazer naquela hora. Então, basicamente, a generalização também, e a gente faz isso sempre no mundo real, o que é aprender para um ser humano? É generalizar, tá certo? É generalizar, certo? Eu aprendo que se eu apertar um botão aqui no meu celular, ele vai ligar, por exemplo, tá certo? Isso é uma generalização? É. Porque toda vez que eu apertei, eu vi que ele ligava, eu generalizei, eu sei que se eu aperto. Se eu pegar um monte de celular diferente, mas no mesmo modelo, por exemplo, eu vou saber. Então, eu generalizo para predizer. E a predição, ela pode ser pensada de duas maneiras, eu diria. A primeira é o que eu já mostrei, que se chama causalidade, certo? Se eu for capaz de desvendar o mecanismo interno que leva uma coisa à outra, certo? Eu consigo, fazendo a associação, predizer, certo? Agora, vocês acham que algum desses fluxogramas que vocês olharam vai nessa direção? As redes beisianas, sim, mas sem desvelar o mecanismo, né? Assim, eu sei que isso leva àquilo, mas por causa de observações. Mas entendendo o mecanismo, certo? Como é que, por exemplo, eu sei que uma pessoa tem um infarto porque tem um bloqueio na artéria. Então, eu explico como é que o bloco lá de gordura bloqueia a veia, o sangue não circula, não irriga o coração, o coração pode. Então, eu estou explicando o mecanismo físico da coisa, certo? Alguns desses workflows vão nessa direção? É o terceiro. O terceiro vai nessa direção. Ele tenta explicar como os mecanismos se relacionam entre si na regulação da pressão, né? E por que é importante entender isso? É importante porque também é uma coisa que a gente às vezes ignora, Mas, assim, o médico, ele não vai pegar só uma tabela de probabilidades, tá certo? Ele vai ter também um conhecimento que ele sabe como funciona, tá certo? E aí, como ele sabe como funciona, na hora que ele vê um sintoma, também pode disparar numa mente dele um gatilho Que vai conectando as coisas e vai dizer, ah, essa veia tá, 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 digamos assim, tá muito alta Porque aconteceu tal coisa no corpo da pessoa, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que Nem sempre tem muita coisa que não tem essa explicação. A gente só sabe estatisticamente. E agora, com os avanços da medicina, tá se descobrindo. Mas nem sempre se sabe. Mas se eu posso usar a causalidade, pra que que eu preciso da estatística? Na generalização. É, mas por que que eu preciso dela? Assim, eu consigo entender todos os mecanismos envolvidos em todas as coisas que eu observo? Acho que é uma possibilidade pra abstrair algumas coisas. Na verdade, eu falei pra vocês sobre a complexidade. O mundo é complexo, tá certo? Por que que quando eu jogo uma moeda, Uma vez cai cara, uma vez cai coroa, tá certo? Antigamente a gente usava, quer dizer, antigamente eu não sei, mas tem gente que usa a palavra aleatório, né? Pra mim, isso é uma coisa pessoal, tem gente que discorda. Aleatório é não conseguir explicar um conjunto complexo de elementos que envolvem a queda na cara da coroa. Isso que é aleatório. Na física, não dá pra você explicar esse tipo de coisa, né? Então, é interessante, quando a gente fala de estatística, Uma coisa que é interessante é que a instância, ela é imprevisível. A instância, na maioria dos casos, a menos que sejam coisas muito fáceis, ela é imprevisível. Então, se eu jogar uma moeda, agora, é imprevisível se ela vai cair cara ou coroa, certo? Vocês podem chutar, mas é imprevisível, tá? Mas se eu jogar muitas vezes, na média eu consigo predizer, tá? Então, isso é como a gente lida com a complexidade. Quando a coisa é muito complexa, eu sei que eu não vou conseguir prever a instância. Quando chega uma pessoa no consultório, eu sei que eu não vou conseguir dizer com certeza alguma coisa, Porque é complexo demais. Então, é imprevisível na instância, mas na média é previsível. E aí eu uso a média para tentar melhorar a aposta na instância, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse uma moeda que eu sei que está viciada, Que 90% das vezes cai coroa, né? Na hora que eu jogar a moeda, eu não sei o que vai cair. Mas eu vou apostar na coroa, porque é mais provável que caia coroa. Certo? Na média. Então, todo mundo começa olhando casos. Todos. Se você olhar todas as situações, eles começam olhando o mundo real. O que acontece, quando o paciente chega, como é que é. Então, você tem casos, 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 casos. Você tem... Eu mostrei para vocês e aqui eu mostrei documentos de casos para treinamento, Mas também tem prontuário, né? Você vai arquivando, vai juntando esses casos. As pessoas vão discutindo esses casos. O que vai acontecendo? Começa a se gerar uma comunidade que começa a criar o seguinte. Tá. O que a gente faz se uma pessoa acontece com tais sintomas, etc. Então, a gente vai chamar os guidelines. Tem gente que escreve artigo científico. Essa figura é de um artigo científico. Analisando guidelines para diagnóstico de meningite. E aí, o interessante naqueles workflows que eu mostrei para vocês, É que tem uma diferença do seguinte. Alguns... E aí você vai observar. O foco final é sempre uma doença. Esse aqui, por exemplo. São dois tipos de meningite, né? Quer dizer, dois tipos de meningite, não. A meningite bacteriana e a septocemia meningocócica, certo? Então, esses dois, esse cara, ele está especializado nessa coisa, certo? Tem outras situações que eles querem cobrir, E aí vocês vão ver alguns daqueles fluxogramas, Eles vão cobrir um conjunto de possibilidades a partir do sintoma, certo? Eu estou com dor no peito. Qual é o meu conjunto de possibilidades? Você não vai tentar fechar. Ou, certo? Tem um caso ali, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, Que é um único caso. O fluxo é um único caso. Então, é o menor nível de generalização. Você pega um único caso, E naquele que eu mostrei, ele não tem caminho errado. Ele só tem caminho certo. Se você tomar uma decisão errada, ele fala, você errou. E segue adiante. Ele é linear. Então, ele só se baseia no caso que aconteceu e ponto. Certo? Aquele primeiro. O segundo, se a gente fosse olhar aqui, Então, esse primeiro aqui, ó, é só um caso. Certo? Então, ele é o menor nível de generalização. No segundo caso, ele tenta supor, E se você fizer errado? E se você for por um outro caminho? O que acontece? Então, ele tenta... Aqui é o que eu falei para vocês. Ele está tentando ir para um outro lado. Na verdade, imagina duas coisas complementares. Uma coisa é, eu estou entendendo como funciona, E eu estou entendendo porque tal coisa está acontecendo, Porque a pressão aumentou, papapá. A outra coisa é, em x% dos casos das pessoas que chegam aqui, tossiram, não sei o que, quer dizer que é tal coisa. Às vezes eu não sei ainda o mecanismo interno, mas eu sei as estatísticas, eu entendo as probabilidades, E aí eu vou usando isso aqui sem ainda entender o que está acontecendo no sistema complexo. E aí, às vezes, eu vou até aproximando as duas coisas, né? Ah, é uma infecção? Então, eu tenho que encontrar uma bactéria. Aí eu vou fazer o exame para ver se eu acho bactéria. Tá? Então, tá? Depois a gente tem aqui, Esse aqui é o que eu falei para vocês. Ele tenta cobrir. Eu não achei a melhor, o melhor não, tem um que é mais genérico, mas ele diz assim, Dor abdominal. Aí ele tenta cobrir um conjunto de possibilidades sem ser só para uma coisa. Apesar de que ele não entra na especialização de cada um, né? Ele fala assim, ah, isso aqui você vai para tal coisa. Isso aqui você vai procurar um gastro, né? Mas, certo? E aqui entra a questão das probabilidades que a gente falou. Aqui é um cara mais específico. O interessante, se você comparar, é que esse aqui, comparado com esse, por exemplo, Esse tem um foco em tuberculose e câncer. Esse aqui está tentando dizer o seguinte, Se o cara está tossindo, Quais são todas as coisas que podem acontecer? Então, olha o universo que o cara está... Porque no fundo, se você pensar, Cada um desses aqui, ele é fragmentado, né? Só que quando um paciente chega, Você não sabe ainda qual, né? Mas na mente do médico, na verdade, o que acontece, É que o médico, no fundo, ele vai ter o que ele vai chamar uma hipótese inicial. Já foi estudado o pensamento médico. O pensamento médico funciona assim, ele vai ter uma hipótese inicial. Ah, eu acho que é tal coisa. Tá certo? E a partir da hipótese inicial, Então ele vai, como que, instanciar um bloco desse na cabeça dele. E aí vai tentar ir por ali. Se não der certo, aí ele tenta chavear por outro bloco. Tá certo? Mas é só para dizer assim, Isso aqui é interessante, mas é um subconjunto. Enquanto que esse aqui tenta cobrir um universo maior. Aqui, eu estou vendo mais uma coisa operacional. Tanto que isso pode ser executado por computador, E o computador vai dizendo para você, Faz isso, faz isso, faz isso. Então isso é operacional, né? E isso aqui é para mostrar para vocês, Que a generalização, ela pode chegar em vários níveis, né? Tem o cara que está pensando só no médico ali operando. Mas tem o cara que está pensando, Como todo mundo, a equipe, a impulância, não sei o que, Como essa galera toda vai se comportar. E quais seriam as melhores práticas para esse grupo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu só quis dar essa primeira introdução, Porque agora o problema é que estamos no horário já.